Música Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Vida, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Oh, milagro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, vida Contra a vida Eu sei que tu Meus sonhos Diga que eu vou ser Oh, vida Nunca mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava Do you wanna dance? Eu te abraçava Do you wanna dance? Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance? Eu te abraçava Do you wanna dance? Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Do you wanna dance? Foi numa festa cheia de Cuba Vivo E na vitrola o esquiador do A meia luz O som do Johnny Cleveland Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava Do you wanna dance? Do you wanna dance? E te abraçava Do you wanna dance? Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance? E te abraçava Do you wanna dance? Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Não faz mal Você faz caso Não faz mal Não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Lembrar você, não sonha mais, não faz mal Lembrar você, não sonha mais, não faz mal É como o sol de verão que eu ando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, ou se não, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, ou se não, já é tempo De abrir o coração e sonhar É como o sol de verão que eu ando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, ou se não, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, ou se não, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, ou se não, já é tempo Paragurapa, parará, parará E sonhar Confessar, sem medo de mentir Que em você, encontrei a inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Toda vez que for assoviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não é ser compositor Sua mão valeu Eu empresto Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Que cu Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer O sol O sol Me dará prazer Se viajar Se viajar Contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Seguindo o trem azul Du, 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 j'sy, du, 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 du Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão em meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me trago corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão em meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordar no segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir É você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me trago corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Bom demais, bom demais Que live bacana Que live bacana Live maravilhosa Demais, cara É demais Qual é o seu número? Uh Você lembra Lembra Daquele tempo Eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte E veloz Que qualquer mocinho De galói Você lembra Lembra Eu costumava andar Vem Faz de mil éguas Pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos E deitar Água da ponte Eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse Uma da manhã Uma da manhã O lindo ponte Sol Hoje não ponho mais As flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sinto Se você quiser Basta você Me calçar Que eu aqueço O frio Nos seus pés Água da ponte Eu sei de beber Pra não me envelhecer Como quisesse O bar da manhã O lindo ponte Sol Hoje não ponho mais As flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Como um sapato velho Mas ainda sinto Se você quiser Basta você Me calçar Eu aqueço O frio Nos seus pés Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sinto Se você quiser Basta você Me calçar Eu aqueço O frio Seus pés É, 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 é Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos céus Vamos lá então, assim ó Chega pra cá Fabi Vou chegar Nossa, isso é o que eu quero, que é bom demais No meu coração deu certo Você fez uma cidade Relógio, amor e esperto Total na cumplicidade Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho, as noites acordado Só pensando em você Que seja descomplicado Feroz e na hora exata Que não exista certo e errado A lua na noite prata Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho, as noites acordado Só pensando em você Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Você que tá aí na sua casa Se agita aí que tá bom demais Quando o raio do amor nos feriu A felicidade então nos sorriu Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho, as noites acordado Só pensando em você Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho, as noites acordado Só pensando em você Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu quero só você Sonho, eu sou desacordado Só pensando em você Eu quero só você Por que os corações não são iguais? Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Mendo soltão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos e um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Vida que um dia vai voltar Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado, eu finjo que não ligo Pra não te perder Vai lá, Tcham! Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Você em casa, canta com a gente, vai! Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo, talvez descubra E simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte, um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados O amor maior é o meu presente Futura com você Futura com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Você em casa, quero ouvir mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda força em mim Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Atenção professores do Brasil Se liga aí Vocês são o passado, o presente, o futuro A caderneta de poupança desse país Cada vez que você sai de casa Que vai ensinar, que vai se entregar Que vai fazer a criança aprender a viver Aprender a sonhar A conhecer A se tornar um ser humano melhor Você tá dando tudo de si E o que o país precisa é isso Você conhece algum país que não tem educação E que se dê bem Não conhece, não Vamos falar Alemanha, demais Japão, demais China, demais França, demais Estados Unidos, demais Tudo é educação Tudo é educação Tá na palma da mão Tá no livro É ensinar e esperar crescer Esperar germinar Esperar coisa acontecer Parabéns pra vocês É uma honra estar aqui Como eu falei no começo É demais É entrega, é coração É tudo demais É tudo demais Demais, demais, demais Mais que a luz das estrelas Ah, 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 ah Linda Só você me fascina Meu mestre Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Quem tá em casa canta Vem 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 Em muitos lençóis Só eu e você, oh menina Vem só ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você, oh menina Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, menina Nando, fala um pouquinho dessa música aí, Nando, pra gente Como é que é a história dessa música aí? Essa música foi escrita pelo Nando e pelo Feghali há uns 300 anos atrás Na época 80 e poucos E a gente trouxe essa música de volta No live que nós fizemos com o Daniel, nosso querido Daniel E aí resolvemos gravar Ele não tá aqui fisicamente, mas tá de coração E essa mensagem é muito atual Parece que nós conseguimos uma canção que varou o tempo Eu e o Feghali e está presente aqui E eu agradeço muito a Roupa Nova pela oportunidade de estar revivendo essa ideia Serve pra hoje, serviu pra ontem e vai servir pra amanhã Seu jeito, meu jeito Cada dia é mais difícil te dizer que eu consigo ser feliz Todo tempo com você e mesmo assim Eu me sinto muito só Não é fácil ser aquele que fala de sonho pra você não chorar Mas um pouco de carinho mal não pode provocar Cada dia é mais difícil te dizer que eu consigo ser feliz Tudo aquilo que fazemos quanto a pouco se volta contra nós Eu só quero ter a chance de provar pra vocês que eu tenho alguma razão Creia, todos serão felizes Ou então ninguém será Depende de nós e de ninguém mais Tentar ser feliz sem olhar pra trás É tempo de ver o que vale mais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que cão! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para ti é mais difícil te dizer que eu consigo ser feliz Todo tempo com você e mesmo assim eu me sinto muito só Eu só quero ser a chance de provar pra você que eu tenho alguma razão Creia que todos serão felizes ou então ninguém será Depende de nós e de ninguém mais Tentar ser feliz sem olhar pra trás É tempo de ver o que vale mais Depende de nós e de ninguém mais Tentar ser feliz sem olhar pra trás É tempo de ver o que vale mais Ah, 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 ah A vida tem sois Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sois Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Já pronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar De novo A vida tem sois Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sois Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que pare de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Já pronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo Ah, coração Já pronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo Ah, coração Já pronta pra recomeçar Ah, coração Ah, coração Esquece esse medo De amar De novo Yeah, yeah 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 Nada a dizer Antes de sentir Ter ou não ter Repetir Olhar assim Como quem não quer Ouvir um sim E querer demais Dividir pra valer Chegar bem fundo E ser natural Ser sensual Mais do que o normal Refletir Você Nada a dizer Antes de provar Todo prazer Recordar Chegar ao fim Chegar ao fim Ir um pouco mais Correr atrás Já que tanto faz Já que tanto faz Ser ou não Pra valer Chegar bem fundo E ser natural Ser sensual Mais do que o normal Refletir Você Nada a dizer Antes de provar Todo prazer Todo prazer Todo prazer Recordar Chegar ao fim Chegar ao fim Refletir Refletir Forcer Oh 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 Valeu! Que bonito! Que lindo! Valeu! É clarear né? É pô, vamos né? Vamos assim então! Assim ó! Clarear! 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 Vem pra cá clarear! Bebem buddy Clarear! Vem pra cá! Caneá! Charear! Lá, gente! Pelo menos Um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Tudo aquilo que encontrar Quando um pouco de bom Clarear, baby, clarear Eu quero clarear de vez Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está dentro de mim Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar Que o sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz chasing a vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Valeu, vou tocar para vocês agora um pouquinho da nossa origem, a nossa influência, não é não? Vamos lá. 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 Words of wisdom, let it be Desmond, there's a baron on the market place Molly is a singer in the band Desmond said to Molly, girl, I like her face And Molly is a singer, she's taken by the hound Obladi, Oblada, life goes on Obladi, Oblada, life goes on And if you want some fun Take Obladi, Oblada Let's shake it up, baby now Twist and shout Come on, come on, come on, baby now Come on, we'll work it out You know we'll twist a little girl You know we'll twist so fine Come on, we'll twist a little closer now Twist a little closer Let me know that you're mine Let me know you're mine Ooh Woo! Ah 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 Yesterday 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 All my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Oh 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 I believe in yesterday Suddenly 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 I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh Oh Yesterday Oh Came suddenly Why She Had to go I don't know She wouldn't say Ah I Said Something Wrong Now I long For yesterday 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 Love was such an easy Came to play And now I need a place to hide away Oh I believe In yesterday Ooh Yesterday yesterday Whoa Whoa Good match La 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 Na 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 Hey Jew La 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 Na 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 A G A G O A G A G E você